Meu nome é Cecília, Cecília Azevedo, sou jornalista e confesso que eu achei que a palestra não era muito pra mim. Mas depois do decorrer do andamento, eu achei bem legal porque me mostrou uma coisa que eu não tinha ideia, que a criatividade está dentro de todo mundo, ou seja, qualquer um pode ser criativo. Eu achava que não, que não, você tem que ter muita cultura, você tem que ler muito, você tem que saber muito e eu vi que a criatividade, a inovação pode estar em qualquer um, qualquer um pode trabalhar com isso. O que eu mais gostei na palestra do Marcelo foi que a criatividade é uma questão de se permitir. As coisas estão lá, você está pronto, você pode fazer a qualquer momento, é só pegar, ir lá e fazer.